São 380 trabalhadores dos Estoleiros Navais que pretendem dispensar. São mais de 380 trabalhadores para o desemprego. E para a autarquia de Viana do Castelo é necessário encontrar uma solução viável. E já solicitou uma reunião de urgência com o novo Ministro da Defesa. Esta empresa é essencial para a vida da cidade. E nós o que pedimos, e eu solicitei hoje mesmo de manhã já uma entrevista com o seu Ministro da Defesa, com caráter de urgência, para disponibilizar os serviços do município para ser uma parte positiva na construção de uma solução. Eu acho que nós precisamos de serenidade neste momento. Precisamos de ter em cima da mesa aquilo que é importante. Para a autarquia o despedimento não é solução. E para a Comissão de Trabalhadores diz que há trabalho suficiente para os mais de 700 funcionários da empresa durante os próximos 4 anos. A carteira de encomendas que temos neste momento dá efetivamente para uns 4 anos de trabalho folgadamente ocupado. Portanto, para ocupar os 720 trabalhadores? Para ocupar os 720 trabalhadores e mais, porque precisaríamos de subempreitar mesmo com esta carga de pessoal. Neste momento, na Europa, é a que tem melhor carga de trabalho e, portanto, está a criar condições para entregar isto de mão beijada ao setor privado, delapidando não só a cidade, como também o país, desta exceção que é a Constituição Naval em Viana do Castelo. A Comissão reivindica outra solução por parte da administração dos estaleiros e vão para a rua em manifestação já no próximo dia 29 de junho.